Olá a todos, eu sou o Bruno Capozoli, vamos hoje de SEMP1022, modelo com a V. Então vamos ligar aqui, para vocês verem o que está acontecendo com essa TV aqui. E se você não é inscrito do canal, não se esqueça de inscrever, tá? Deixe o joinha aqui e comente no vídeo. Então eu tenho esse sintoma aqui, de vertical fechado, tá? Isso aqui sem ficar com muita delonga, sem ficar com muita história, isso aqui é bobina defectora, tá? Isso aqui o defeito vai ser bobina defectora, e nós vamos tentar recuperar essa bobina. E por que eu falo que é bobina? Primeiro de tudo, sempre que você ver uma anomalia assim, ó, e tiver esses pontos de convergência fora, que nem está aqui, que nem está aqui, ó, é bobina. Tem um defeito trapezoisal, que faz também aqui na tela, que é bem parecido com o defeito na bobina horizontal. No caso aqui nós temos defeito na bobina vertical. Por dentro a TV não tem muito detalhe, está bem bonita até, processador já on chip, que não aceita mod RGB. O resto das peças tudo no lugar, e aqui a bobina defectora com defeito. Então eu vou ter que remover esse tubo para fazer o reparo, mas antes eu vou explicar para vocês aqui como que funciona a bobina defectora. Então aqui eu tenho essa bobina defectora aqui, essas bobinas externas aqui são do vertical, e as internas são do horizontal. Então o feixe, quando ele vem na tela, ele vai vir assim em linha reta, essa bobina vai criar um campo magnético para cá e para cá. E o feixe vai fazer assim, ele vai abrir. A vertical, que é enrolada assim, nessa posição aqui, tem uma bobina aqui e uma aqui, e ela vai abrir o feixe assim. Então uma abrige assim e uma abrige assim. Por isso que quando fecha o vertical, é porque essa bobina não está trabalhando. Então o feixe só é puxado do meio para as pontas. E aqui ele é puxado do meio para baixo e do meio para cima. Esse aqui que é o funcionamento da bobina defectora. E geralmente, por que ela dá defeito? Esses calços aqui, geralmente vai uma cola. E essa cola aqui em contato com essa bobina aqui, dá problema. Oxida, e aí ela fica com aquela imagem trapezoidal. No caso aqui, o defeito é na bobina vertical. E eu tenho que ter, obrigatoriamente, um fio que faz a ligação entre essa bobina de cima e a bobina de baixo. Que é esse aqui, que vai uma cola. Que provavelmente deve ter comido esse fio aqui. Então eu vou remover esse tubo fora. Eu não vou tirar a bobina fora, porque eu não quero perder os ajustes. Eu vou tentar recuperar essa bobina no lugar. Primeiro, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que dessoldar os dois fios aqui do aterramento do tubo. Agora eu vou precisar remover os quatro parafusos aqui, que prendem o tubo. Deitei a TV. Então eu já posso puxar aqui a placa do tubo. Eu posso puxar essa placa aqui para o lado. E eu posso puxar essa placa aqui. Puxo também aqui o alto-falante. Tudo em tempo real, tá? Solto aqui a bobina deflectora. Desligo a bobina desmagnetizadora. Aqui é só puxar. O alto-falante fica aqui para o lado. Então pronto. Tudo aqui solto. Parece uma bagunça e realmente está. Agora aqui o tubo só vai ficar preso. O aterramento aqui está solto. Já soltei. É só eu puxar o fio. E aqui a bobina está solta. Não vou tirar a chupeta do lugar, tá? Então aqui com uma mão eu não consigo, eu vou levantar o tubo e tirar a caixa fora. Então a placa principal está aqui do lado. Aqui a placa de controles aqui, que nós vamos também trocar as microchaves, que vai nessa plaquinha. Mas isso aqui é problema para depois. E aqui o tubo. Por que eu não tirei a chupeta, não descarreguei? Simplesmente porque eu estou com preguiça de tirar. Então eu vou trabalhar assim, sem desmembrar. Mas se você quiser, é só colocar um fio de aterramento aqui com bastante cuidado. Você vem aqui, encosta e descarrega. É isso. Mas eu não vou mexer. Nós vamos cuidar aqui da bobina deflectora. Então como eu disse, aqui, essa aqui é a bobina vertical e essa aqui é a bobina vertical. Elas têm uma ligação para cá e trabalha em série as duas. Aqui, aparentemente, está tudo normal. Mas como eu disse, essa cola aqui é o problema. Virando aqui o tubo de baixo da toalhinha, claro. Sem soltar a chupeta. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Aqui eu tenho o fio que vem dessa bobina aqui. Ele vai passar por essa cola aqui e vai vir para cá. Olha aqui, ó. Então ele rompeu aqui dentro. Então eu vou cortar ele aqui, nesse rumo aqui. E vou fazer uma emenda. Isso eu não vou mostrar que é um pouco trabalhoso. É num lugar bem chatinho de fazer. Mas é isso aqui o problema dessa bobina deflectora. E se eu fizer isso removendo o tubo, dá mais trabalho? Claro que vai dar mais trabalho. Mas eu não vou perder nenhum ajuste de convergência. Não vou perder nada. Ela vai continuar sendo original de fábrica. Então agora aqui eu vou arrancar tudo isso aqui. E já já eu volto com uma solução melhor. Então eu fiz aqui a primeira emenda. Deu um pouquinho de trabalho pelo acesso aqui. Eu usei esse fio de desbloqueio de Playstation 2. Que é um fio bem fininho. Para o próprio tipo de reparo. E agora aqui eu vou fazer a emenda com esse outro ponto aqui. Para isso eu tenho a Drimmel aqui. Então eu venho com o alicate aqui. E estico. Faço todo o lixamento aqui. Agora já está lixado e estanhado o cabo de cobre. Eu coloco aqui dois termos retratos. Está bem difícil. Parece que como colocar uma agulha. A linha na agulha. Pronto. Foi o primeiro. E agora vem o segundo. E aqui eu faço aquela velha emenda. Tradicional aqui. Então tudo na ao vivo assim. Então aqui juntei os dois. E faço aqui uma pequena soldinha aqui. Pronto. Fecho aqui. Aqui também onde tem a emenda eu fecho. E agora eu venho com o soprador de ar quente. É só esquentar aqui que o termo retrato vai encolher. Pronto. Terminei aqui. Agora aqui eu jogo aqui tudo por baixo escondidinho. Como era. Olha ele vai ficar aqui dentro. Bem escondidinho aqui. Sem incomodar ninguém. Desse jeitinho aqui. E com isso está pronto o conserto. O que eu vou fazer agora? Eu vou levantar aqui o tubo. Que vai dar para vocês verem aqui o meu reparo. Dá para encaixar aqui todos os fios. Todos os fios aqui e placas. Eu vou soldar aqui de volta o terra do tubo. Vamos ligar a TV assim na bancada mesmo. Para ver se resolveu o vertical. Dá para vocês verem aqui o meu conserto. Eu liguei aqui a placa do tubo de volta. O chassi aqui na mesa mesmo. Que por sinal está uma zona só. Então aqui nós temos a emenda da deflector. Aqui entre as bobinas verticais. Falta agora eu trocar as microchaves aqui. Mas olha só o resultado. Que maravilha. Convergência perfeita. Não tirei um ajuste de convergência do lugar. Vertical aparentemente está perfeito também. Agora é só trocar as microchaves que faltam aqui. Montar no gabinete. E já era. Essa televisão aqui não tem muito o que mexer não. Aproveitando todo o acesso que a TV está desmontada. Eu já achei dois capacitores que estavam com a calça meio curta. Dois do vertical por sinal. E já troquei também as quatro microchaves. Que agora é só instalar aqui de volta no lugar. Que essas microchaves aqui sempre dão problema. Sempre. Sempre tem que trocar. Como num passe de magica. Eu já montei tudo no lugar. Os capacitores novos ali. E acredito que dê para ver aqui o reparo da deflector aqui escondidinho. Aqui ó. Fiozinho vermelho aqui escondido. Então já está tudo montado de volta. A TV já está funcionando. Esse aqui é o meu novo brinquedinho. Então olha só. Padrão quadriculado está ok. Centralização está ok. Pontos está ok. Amarelo. Magenta. E ciano. Agora me confundiu. Se esse é o ciano. Se esse é o magenta. Acho que esse é o magenta. Esse é o ciano. Vermelho. Azul. Verde. E cinza. As cores estão normais. Preto está normal. Padrão de barras está bom. Olha aí. Tudo funcionando direitinho. Se eu cortar cromo preto e branco está perfeito. E foi isso aqui. O concerto da TV. Agora as chaves aqui. Com o toque muito bom. E a TV voltou novamente a vida. Olha aí que bacana. Então esse concerto aqui foi isso. Parece ser simples. Mas eu já vi muita TV ser condenada por causa desse defeito. Ou os caras não encontram a deflectora. Ou perdem a deflectora. Ou não acham o defeito. Então pode ver que não é tão complicado assim de resolver. Claro. Tem que ter prática com isso. Para recuperar uma deflectora dessa. Mas só com isso aqui já resolveu o problema da TV. Então eu já montei a TV. Agora está reguladinha. Tudo certo com ela agora. Só mandar para o dono para ele usar. Lembrando que agora ela tem as microchaves novas. E acabou o defeito da deflectora. Então muito obrigado você por assistir até aqui. E vou fazer mais vídeos rápidos como esse. Com dicas bastante relevantes. Que isso aqui é uma dica que muita gente não conhece. Que salvou uma TV dessa aqui. Agora é só o dono personalizar e pôr um Super Nintendo nessa TV. Então obrigado a todo mundo por assistir até aqui. E até a próxima. E até a próxima.